Tua mãe sabe que tu vai lutar, menino? É cuscuz, irmão! Saco de pancada vivo, né? Eu saio correndo um pouco, vai ser legal, vai ser bacana. Polonês! A fadiga! Cuidado, polonês! Aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque todo dia eu tô treinando. Espero que o Brasil curta muito aí essa luta, hein? Bate em palma, né?